Olha que maravilha, ó, tourão, olha lá, bailarina, aí ó, deixa eu ver se é de ferro, é ó, é fibra, ó, fibra, ó, fibra, ó, tá vendo? Aí ó, fibra, ó, aí eu vou deixar o QR Code, ó lá, pra vocês poderem também ter acesso, ó, olha o bundão do boi, olha isso aí. Olha aí, ó, olha o rabicozão do boi, ó, sacão do boi, é igual aquele de Nova York, né, ó, olha isso, que maravilha, ó que visão. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui, cartões de crédito, alta renda nas ruas hoje, aqui de São Paulo. Na Juscelino Kubitschek, é uma avenida principal aqui também, daqui na região da Zona Sul, é Itaim Bibi, Moema, e a gente vai dando aí de cara com esse Santander ali ao lado esquerdo, ó, é o Santander Cowork, né, que é o Santander Work Café, onde você pode fazer trabalhos de graça usando o Wi-Fi do próprio, da rede ali do Work Café Santander, né, e é uma avenida linda, né, porque ela é muito limpa e a gente vê vários monumentos, né, a arquitetura dos prédios aqui espelhados é lindo demais, né. Nessa região a gente encontra aqui também o Banco C6 Bank, a gente vai encontrar a XP, vamos encontrar aqui o espaço Itaú Investimento, né, o Investment Center, a gente vai encontrar o Shopping JK, né, também vai ter outros shoppings na região, né, de São Paulo. Hoje é domingo, dia 8 de julho de 2023, ó o Bradesco, o símbolo do Novo Bradesco, pra vocês verem. Aí, ó, eu não estou dirigindo, então, por isso que eu estou mostrando pra vocês dessa forma, tá, eu tô no passageiro, aqui do lado direito o Burger King, nós vamos passar agora a dar uma volta e vamos mostrar pra você a baleia, uma baleia em monumento, mas olha que lindo que é esses prédios, esses prédios espelhados, pessoal, olha que lindo que é, ó. Olha que lindo. Pra quem não conhece, aqui essa região da Zona Sul, olha que prédio lindo, tá vendo aqui, ó, e o Shopping JK, à esquerda ali, ó, tá vendo aqui, ó, Shopping JK. Talvez eu vou pra lá e mostro pra vocês depois, na hora do, mais tarde um pouquinho, olha lá, o JK, tá? Ali é o Shopping. Nós vamos virar aqui, eu quero mostrar a baleia pra vocês, que é um monumento maravilhoso também, chique demais, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o Shopping Guatemi, pessoal. Esse aqui é o Shopping Guatemi, ó. Olha lá. Tá vendo? A entrada dele também por aqui, ó. De carros, ó. Olha que bonito o shopping. Esse é o Shopping chique. Aí, ó, de São Paulo. Olha que bonito. Né? Olha que bonito que é o shopping. É, por lá de fora já é bonito, por dentro mais lindo ainda, né? Então, ó. Aqui de domingo, geralmente algumas ruas de São Paulo, eles fecham para o ciclista. Então, passeio de bicicleta aqui é forte, tá? Em São Paulo. A arquitetura aqui dessa região é muito bonita, pessoal. Aí vocês podem ver que eles fecham as ruas, ó. Para o ciclista poder andar mais tranquilo de bicicleta, ó. Ó, pessoal. Aqui é o Banco Santander Amatriz, né? Da região, ó. Só para vocês terem ideia. Nessa estação. Aqui é o Parque do Povo, pessoal. É um parque muito famoso também aqui em São Paulo. E muito bonito para se passear também. Eu já vim aqui, gravei minis vídeos, né? Para outra rede social. Vocês devem ter visto já lá também. E o Joaquim e o Lipinho vieram comigo também, né? Aqui nós vamos voltar para Faria Lima. E a gente vai fazer aquele... Visitar a baleia. Para vocês conhecerem, né? Mas o parque é enorme. E hoje aqui em São Paulo está meio chuvoso. Está muito legal, não. Passar por baixo de um túnel, pessoal. Da ponte, ó. Olha que bonito. É que aqui em São Paulo, os monumentos, a arquitetura, as rodovias são muito bonitas, né? E aqui a dificuldade nossa é distribuir, né? É distribuir, dividir aqui, no caso, o trânsito com motos, né? E vocês percebem que eles vêm de todos os lados. Quando você menos espera, tem uma moto do seu lado já buzinando, né? Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 O tempo hoje tá meio chuvoso, tá chovendo ainda. Quem aí, ó? Aqui, os dois aqui, ó. Tá comigo aqui. É, onde eu vou, vai junto. Bora. Segue a gente aí. Ó, pessoal, aqui é uma praça justamente naquela parada que eu mostrei pra vocês. E o Nubank, ó, essa praça é conservada pelo Nubank, ó. Tá vendo? O Nubank, ele patrocina essa pracinha, ó. Deveria ser alguma coisa roxa no chão. Se desgastou. E aí os banquinhos, ó, a lixeira é roxa. Os banquinhos, pra vocês poderem ver, ó. Tá vendo aqui, ó? E aqui, ó lá. Ó que legal. Mas aqui devia ter alguma coisa no chão que é roxa, ó. Que descascou. Mas olha que legal. Encontro Bia Dória, ó. O encontro Bia Dória. Uma homenagem, né? Eu não sei exatamente o que seria isso, mas a Bia Dória é a esposa do João Dória, né? Talvez foi um monumento que foi feito por ela, ou uma homenagem a ela, né? Não sei muito bem, não. A lixeira roxa, tá? Aqui, ó. Eu tô aqui no espaço do Nubank. Bonita. É uma praça bonitinha. Olha lá, ó. Uma praça bonita. Tá vendo? É muito conservada essa região. É tudo bonito, na verdade, aqui, ó. Tá vendo? E carro, pessoal. É o que não falta aqui em São Paulo, né? As coisas aqui é... É o que mais tem. É carro e moto em São Paulo, ó. Mas esse dia, hoje, eu tô passeando com vocês aqui, justamente pra vocês conhecerem, né? O dia a dia em São Paulo. A gente vê aquele boi roxo ali, pra vocês conhecerem também, ó. Ó, pessoal. O boi roxo... O touro roxo, ó. E os 218, o número, ó. E os 218. Vamos ver aqui, ó. O boi roxo. É o touro, né? Olha que legal. Vou entrar por aqui, ó. Que tem essa entrada aqui, ó. Deixa eu ir perto do touro, ó. Aí, ó. Touro! Touro! Olha que beleza. Olha que maravilha, ó. Tourão. Olha lá, a bailarina. Aí, ó. Deixa eu ver se é de ferro. É, ó. É fibra, ó. Fibra, ó. Fibra, ó. Tá vendo? Aí, ó. Fibra. Ó. Aí, eu vou deixar o... O QR Code, ó lá. Pra vocês poderem também ter acesso. Ó. Olha o bundão do boi. Olha isso aí. Aí, ó. Olha o rabicózão do boi, ó. Sacão do boi. É igual aquele de Nova York, né? Olha lá. Olha isso. Que maravilha. Olha que visão. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto